Vem, vamos embora, o que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Bom dia! Bom dia Brasil, meu nome é Ricardo, Ricardo Silva, moro em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul Estou chateado, bem chateado, chateado com esses corruptos que destroem a nossa nação Chateado com esse congresso de bandidos, chateado com esses juízes que se acham deuses E procuram destruir o nosso país de uma forma tão mesquinha, tão chata Não ligando para nenhum do cidadão, chateado com esses procuradores federais que se não completam do poder Chateado desses deputados que só pensam neles, que só olham para os seus umbigos Eu estou chateado, eu estou muito chateado, eu não consigo ver futuro para os meus filhos Eu não consigo ver futuro para o meu povo Eu passo pela minha cidade, eu vejo as lojas fechadas, eu vejo aumentado o número de miseráveis Gente, eu não quero isso para o meu país, eu não quero isso Chega, eu estou cansado, e é por isso que eu estou de preto Eu estou de preto, eu vou à luta, eu vou à rua Eu não bati panela, mas agora eu vou E eu chamo todos vocês, vem com a gente Vamos tirar esse governo que destrói a nossa nação Vamos tirar esses bandidos do poder Somente juntos nós podemos fazer isso, povo brasileiro Vem com a gente, no dia 15 de novembro No dia de reproclamar a República do Brasil E a gente precisa estar junto Porque se não estivermos juntos, nós não temos força nenhuma Apenas juntos nós mostramos que o povo brasileiro merece respeito Vem comigo Vem, estamos juntos Acredita, acredita nas flores vencendo os canhões É isso que nós precisamos Grande abraço No dia 15 a gente vai estar lá Ocupando o Brasil Ocupando cada rua do nosso país Fazendo a diferença E é isso Vem comigo Estamos juntos, companheiros E acreditam nas flores Vencendo o canhão Vem, vamos embora Bom dia a todos vocês Estou aqui para fazer um convite Para que vocês se juntem a nós Com a grande manifestação que estaremos fazendo Daqui a pouco estou eu, minha família, meus amigos, vizinhos Um das ruas Eu gostaria que vocês se somassem a nós também Nesta manifestação em prol do Brasil Contra os políticos corruptos Contra esse judiciário ineficaz Contra todos os males que estão acontecendo em nosso país Venha junto com a gente Vamos transformar o Brasil Vamos trazer esse Brasil de volta para os brasileiros Conto com você e até mais Olá companheiros e companheiras do Grupo Mortadão dos Tubainas Meu nome é Giovanni Oliveira Sou mais um trabalhador que saiu das trincheiras do golpe Que resolveu parar de chorar na internet E se juntar na luta Pela volta da democracia E contra a corrupção Por isso, convido a todos os brasileiros e brasileiras de bem A sair da internet de 15 de novembro E vir para as ruas e se juntar na luta Quem sabe faz a hora e não me espera acontecer Um forte abraço de Porto Alegre E que Deus abençoe a nossa luta Vamos lá? Um, dois, três e... Fora a Tênia! Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Obrigado.